Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo possante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria, tinha que ser o georia Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champagne na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas As vidas tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Tchau Tchau Tchau